Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 faz, menos nos pôr bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é glória, a ele é honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. mais, não adoro pelo que ele faz, menos nos pôr bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dentro dele. Jó, Jó, você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, a ele, é glória, a ele é glória. Amém. 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 Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi meu diário arrancar. Sem choro e sinto que desse alguma esperança, saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Que talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancar. os sonhos, foram fatios acommenção tão vazia. Foi um sonho entrico que desse alguma esperança e saudade. Oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir Oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos Pra te mostrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim Tô ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Hoje eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Porque Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Um dia sem você é como a morte pra mim Hoje eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Porque Porque Eu amo Jesus 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 Eu amo Jesus